E toda segunda-feira o Banco Central Brasileiro divulga Pesquisa Focus, que é um levantamento feito aos representantes das 100 principais instituições financeiras do país. E entre todos os dados levantados, quem fala sobre inflação, fala sobre o PIB nacional, fala sobre crescimento, etc, 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 tem algo que tem tirado o sono de muita gente. Eu estou falando do dólar e a moeda norte-americana, agora ela é esperada para encerrar o ano de 2018 a R$ 3,80. Veja que o dólar está registrando mais de 4. É importante lembrar que a própria Pesquisa Focus, há um mês, dava conta de R$ 3,70 para o encerramento do ano em relação à moeda norte-americana. Pela visão dos analistas que foram consultados, vai fechar mais alto do que se esperava ao mês a R$ 3,80, mas aparentemente o mercado precifica toda a situação política aqui do Brasil. Já para o ano de 2019, não teve muita alteração não, as estimativas da Pesquisa Focus seguem em encerrar o ano de 2019 a R$ 3,70. 2018, como eu já disse, você ligou a televisão agora, a expectativa da Focus é esperar encerrar o ano a R$ 3,80, portanto o dólar próximo a R$ 4.